E tamo de volta com mais Warhammer 4K Battle Sector, vambora! Plataforma de pouso. Eu dei uma mudada no exército aqui, eu coloquei uns plasmas aqui no lugar dos caras que tinham... Que eram porradeiros, que eram melisse. Coloquei mais um da mochila com a serra e é isso. Simbora! Plasma é bom que penetra a armadura, né? Let's go! Eu devo me lembrar que a nossa presença nesta moon não é uma expulsão de Baal proper. É por causa do Senhor Giliman, não o nosso, que o Commander Dante envolve-nos para Baal Secundus. O Primarch é maravilhoso! Mas ele é claramente incomodável em nossa presença, especialmente com os meus irmãos que mostram mais fervor do que diplomacia. Commander Dante has requested that we relocate our mission to the moon of Baal Secundus, at least until Lord Giliman musters Indomitus and departs the Red Scar. While Canon S. Martilia continues to counsel Dante, I have been commanded to take my sisters and attach to the Eighth Company of the Blood Angels. I understand the Lieutenant's promotion is new, but he is already experienced with the synaptic leadership that compels the Xenos here. While our objectives align, my bolter and my faith are his. We will bring the Emperor's light to the darkest crevasses of these mountains. We will incinerate the alien. And we will honour the sacrifices made here on Baal Secundus. Lives lived for the Emperor are never cut short. As Adeptas Sororitas estão aqui. Vamos lá, vamos ajudar elas, as irmãs. Damn, Xenos! The more we hunt them, the more emboldened they become. Let's go see if the Sister Superior made it to the Sky Shield. Okay! Tem Xenos na nossa frente já? Caramba! Vamos lá. Cara, as irmãs estão cercadas aqui. Elas estão aqui em cima cercadas. Eu acho que eu vou ficar é aqui no meio. 60% de chance de acertar. Será que eu deveria jogar uma granada? Morreu tudo. 60% acho que morre a maioria. Vamos lá. Ah, morreu. Essas aqui tem lança-chamas. É lança-chamas? Não, não é não. Pensei que fosse lança-chamas. Por algum motivo eu pensei que fosse lança-chamas na mão dessa daqui. Cara, eu vou ficar aqui. A gente tem que encontrar elas, cara. Elas estão, tipo, muito longe. 50%, 50%. Vamos atirar aqui. Rapaz, elas dão um DPS bom, cara. Tamo aqui. Vamos lá. Atirar. Ah, elas estão ali pra frente. A gente vai se encontrar com elas. Vamos lá. Vamos lá, mochilão a jato. Eu acho tão massa eles falando Challenge Accepted. Olha, faltou dois aqui. Três aqui. Não morreu o bastante. Ahn, vamos finalizar. Ué, o cara apanhou aqui, mano. Do nada o cara. Ahn, ele apanhou. Vamos atirar ali. Vamos atirar aqui. Pronto. Whatever the angel requires. Pufa aqui. Vamos ter que lutar com os bichinhos aqui. Vou atirar aqui. Vamos lá. Caramba, 15 de vida. Faltou pouquinha vida aqui. Vamos vir com o tanque aqui pra frente. Quem eu uso aqui, hein? Eu vou vir até aqui e vou matar aqui. Esses aqui são a nossa única opção. Esses aqui são muito bons. Eles deveriam ter uma habilidade, os Hell Blasters. Eu não peguei essa habilidade. Que era de superaquecer a arma pra dar dano nos inimigos. Essa habilidade superaquecia os Hell Blasters também. E eles perdiam o HP. Era só por isso que eu não peguei essa habilidade no começo. E porque eu não utilizava os Hell Blasters, né? Eu utilizava os outros lá. Os interceptores. Pronto, morreu. We done it. Vem pra cá. We done it. Pra cá tem inimigo vindo. Acho que é bom vir pra esse lado aqui pra ajudar elas. Eu vou mandar os veículos todos pra cá. Na verdade, eu vou dividir, né? Vem pra cá. Landspeeders. Eu vou mandar esses caras pra cá. Não tem como andar pro outro lado. Aqui é mais perto. Mas esses daqui vão vir comigo. Esses aqui, os porradeiros. Eu queria passar por aqui, não vai dar? Tá bom, não vai dar, não. Só fica virado pra cá, então. Vamos vir direto pra cá com a mochila. Já gasta isso aqui, mano. Pra cá. Só passar o turno. Tomara que as adeptas sobrevivam ali, né? Passar o turno ainda não. Vamos atirar aqui. Beleza, acabou aqui. Vamos lá. Vamos esperar que elas não morram. Tão perto aqui os inimigos. Chegou perto aqui. Ó. Ó. Rapaz. O cara não erra. O cara não erra nem um tiro. Vou dizer que plasma dá bastante dano em tiranide, hein? Cacete, tiranide. Cacete, tiranide. Ah, eles estão com uma arminha boa, né? Mas tá tudo bem aqui. Olha! Eu sabia que ia ter gente aqui. Eu sabia que ia ter uns carinhos aqui, hein? Meio irmão! Recuperaram o PA! Não, vão atirar de novo. Aí, é brincadeira. Olha isso. Vamos proteger as adeptas aqui. Houve fim de encontro com o pessoal aqui. Vamos proteger as adeptas aqui. Cara, essas mulheres vão morrer? Como que eu vou fazer pra elas sobreviverem a essa missão aqui, hein? Eu tenho que ser mais rápido do que os inimigos. Nós somos as irmãs da batalha. Protege e dá-sutam os inimigos aqui. Granada. Nossa, morreu. Morreu tudo aqui. Vamos vir pra cá. Aqui só tem inimigo... Com fumaça atirando na gente, né? Aqui dou pouco dano com granada. Eu acho que o Overwatch aqui é melhor. Vamos lá. Esses bichos vão ter que andar pra cá. Não tem como não andar pra cá. Eu vou ver se a granada dá muito dano aqui. 18. Nossa, dá muito pouco dano. Tem que ser Overwatch aqui. Aqueles ali vão atirar na gente. Nem adianta. Tá, aqui não tem o que fazer. Tem que avançar e é isso. Não, nem a morte vai me atirar na gente. Bomba. Beleza, morreu tudo aqui. Esses aqui estão detonados, né? Eu queria usar esses caras aqui, mas já era. Acho que a melhor forma é só vir pra cá, pra frente. Impedir elas de morrer. Acho que nem tem como acertar esses caras aqui. Deixa eu ver se tem como. Vamos meter tiro aqui. Vamos pras costas deles aqui. Meter serra elétrica. Acho que eu consigo acertar daqui. Vamos meter tiro aqui. Maluco. Vamos fazer o seguinte. Se eu mirar com isso aqui... Ah, não dá. Telemetria não dá, não. Vamos mirar aqui. Ah, morreu tudo. Aqui eu vou só bater agora. Plasma. Olha como o plasma é bom, cara. Plasma dá muito dano. Ignora a armadura. Eu devia ter utilizado plasma antes. Pulpado as classes que usam plasma antes. O sanguíneo do sanguíneo flutuou em nossos vens. Cura este maluco aqui que tá fraco. Ajuda o maluco que tá doente. Aumenta o dano milido, cara. Corre pra cá. Atire. Atire. Vem pra cá, pra cima. Pra cima é bem melhor. Pra cá é bom. Planquear. Nossa senhora. Fudeu. Vem pra cá. Vou atirar, mas não... Nossa, 30% não vale a pena, não. Vou bufar aqui e vou embora pra cá. Tchau. A quantidade de inimigo, cara. Vem pra cá. Aqui a gente tem que cercar os bichos ali. Não tem como fazer nada, não. Pra cá. Vamos fazer aquele... Overwatch maroto, né? Nós somos os sons do Sanguíneos. Nós somos os sons do Sanguíneos. Vamos para a posição. Acho que aqui na frente tá bom. Fazer um tiroteio, um pônei aqui na frente tá bom. A zona de desigualdade foi estabelecida. Até aqui. Eu mantenho um olho. Acho que aqui vai morrer muita gente. Quem vier por aqui morre. Trigou a tosse agora, mano. Porra. Aí, voltou normal. Isso que dá ficar gravando vídeo na internet aí, ó. Quem grava vídeo fica com tosse. É só eu vir pra cá agora. Vamos lá. Aqui não tem mais o que fazer, aqui nesse canto. Nesse canto não tem mais o que fazer. Acho que eu vou só passar o turno. O turninho. O turninho. Vamos lá. Ah, não acredito nisso. Eu não acredito, cara. Nosso Overwatch foi tão ruim assim. Tá pegando na parede. Agora vai. Eles vão se buffar e vão atirar de novo. Caralho. Eles vão se buffar de novo. Estamos tomando fogo. Matou aqui. Como que eu chego nelas, cara? Vai morrer todo mundo aqui. Essas mulheres aqui. Não vai dar pra chegar nelas. Vamos lá. Vamos lá. Enquidado. 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 e o chão Eles vão matar essa daqui Não, não vão matar não Ela vai morrer pro veneno, mas ela não vai morrer de tiro Opa! Ah, vou recuar aqui Foda, cara Atirar aqui vai ser foda Vamos lá Granadinha Vamos lá Nossa, não dá pra jogar granada, não tá perto demais Não tem como jogar granada, tá tipo muito perto Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou... Cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Tchau Matou... Caralho, matou um montão Só não tem como fazer isso aqui Bicho, vão morrer todas as... Caralho, vão morrer todas elas Todas elas vão morrer aqui Não tem como fazer isso aqui, é impossível Talvez... Talvez dê... Não vai dar Vai morrer todo mundo aqui, já tô até vendo Eu posso até vir pra cá e tudo E atirar ali, mas não vai adiantar porra nenhuma Eu nem AP vou ter pra atirar Droga, usei a merda da mochila jato sem querer Não vai ter pra atirar Vamos vir pra cá Eu acho que aqui a gente cercou eles Eles vão ser Eles vão ser meio que obrigados a Talvez a nos atacar Não sei Acho que eles vão ser obrigados Vamos vir aqui com o nosso médico Não dá pra curar elas, não tem como passar por aqui Aí é foda né Talvez dê pra chegar até lá e curar Eu acho, talvez Vamos matar os voadores aqui na porrada Vamos lá Nossa Faltou um daninho hein Jogar uma granada nos termagants seria interessante Eu vim aqui Toma Morre tudo E vem pra trás Bate com o machado aqui É foda né Morre só dois Vou encher de tiro aqui Tal, tal, tal Toma Pra cá, pra frente 82% Não vai dar dano Acho que aqui é melhor Ali nos outros bichos tem que ser porrada Não tiro Gárgula, morra Sobrou uma né Infelizmente Não queria que sobrasse nenhuma Acho que eu vou conseguir matar Porra, 29% é sacanagem né Será que eu consigo matar ela? Caramba, consegui Mesmo com o debuff eu consegui acertar Vamos lá Hellblasters Vamos lá Hellblasters Target acquired 3, 4 Vamos se aproximar aqui Vamos encher de tiro de tanque Nesses bichos aqui É muito dano cara Esse tanque dá muito dano De De rajada aqui perto Vamos ver pra cá Eu quero salvar As personagens Que ficaram presas lá né Mas acho que vai morrer todo mundo Se não morrerem todas Que eu acho que vai ser difícil Pelo menos uma aqui vai ficar inteira Já era Já era Ah, esses aqui deram a volta Ah não, já era Já era Agora eles vão matar Vão se buffar Vão matar as outras Nada que eu pudesse fazer Galera Já era Morreu as 3 Vamos acelerar aqui Ah lá Os bichinhos ficaram bugados Atacaram Ficaram bugadinho Sempre que eu acelero Dá uma merda dessa Ok Vamos selecionar Esse bombardeio aqui Será que vai? Peraí 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 Como é que usa isso aqui? Fora do alcance da habilidade Eu não entendi Dispara 30 e poucas vezes Ah Olha só Não vai Não funciona Tem que ser aqui Nesse range aqui É tipo daqui pra cá Não é? Deixa eu ver como é que é Peraí Vamos de novo É daqui Até aqui Até aqui Nossa Cara Essa habilidade é roubada Cara Por que eu não usei ela antes Cara Essa habilidade é ultra roubada Vamos vim cá Pra frente É pra eu encontrar as irmãs guerreiras Aqui no meio Não é? Nessa nave Em algum lugar daqui 81% Vamos lá Nossa Não sobrou nem vida Toma Morreu Otário Bateu na gente Eu vou aqui pra frente Eu vou acabar com eles Boa Robozão forte da porra Tem que eliminar as forças Tiranides agora né Eu acho que isso era só um objetivo secundário Eu não era obrigado a encontrar elas Tipo se eu tivesse que encontrá-las Eu teria que chegar mais cedo O jogo O jogo acabou matando-as muito rápido 81 Beleza Tadinha das mulher As mulher tomaram tiro até derreter All ways forwards Engaging target Ah de novo Ah de novo Ah mais um tiro Cara Faltou um tirinho Pra você matar o cara ali Ahn Tá Pra cá Vamos ver Não parece que tem muito inimigo aqui não hein Tá falando pra eliminar os outros 17 inimigos Mas cadê Acho que vai tá tudo pra cá né Pra essa direção aqui Aqui onde eu não explorei ainda Será? Deve ser Deve ser Vamos lá Ah Vieram por ali também No Exocrine Taking fire Target is beyond my vision Taking fire Ei Mais um tirão Caramba Cara Tão cercado De Exocrines Aqui Pular ali no meio É meio Suicídio né É aquela palavra Vamos lá Atira daqui Não caralho Pera aí Não Pera aí Ahn Daqui Até aqui Daqui Até aqui Agora que eu aprendi De usar essa habilidade Eu nunca mais vou parar de usar ela Toda vez que eu puder usar essa habilidade Eu vou usar Pronto Morreu Lá atrás Não sei Vamos matar aqui na frente Beleza Embora eu não ache que precise matar todos Eu mato os da frente Acho que eu vou vir pra cá Agora que eu matei aqui No próximo turno eu vou utilizar a habilidade A habilidade do Do Speedster Pra aumentar a chance de crítico que o inimigo toma né Aumentar a chance de crítico em geral De quem tá atirando no inimigo Eita Espirro Toda vez que eu espirro É porque tá vindo uma chuva Eu não vou pra cima De todos os inimigos aqui Não Tô com medo de morrer Vamos lá Eu poderia vir aqui E atirar nesses caras aqui Vamos fazer isso Nas costas Por que que eu errei Bastante tiro Por que que eu errei Estranho né Tá Vem aqui você Ah eu não queria morrer aqui Cara Os carinhas vão passar a serra em mim Vão matar Acho que eu perdi essa unidade De Mesmo eles fazendo isso eu vou lá Foda-se Não matou Cara Por que que não matou isso aqui Eu vou perder Os serra elétrica Vão tudo morrer aqui Ataca aqui Ataca aqui Eu acho que esses daqui É o que mais dá dano Vamos lá Bufar escudinho Bufar escudinho Não Vou atirar Cura Perfeito mano Curamos o tanquinho aqui Tanquinho não Eu acho que dá pra andar Até aqui agora E fazer um overwatch De qualidade aqui Ah não 47 Caraca 60% de acertar o de trás Mas vai dar tipo Zero de dano Vamos acertar o daqui Bateu na parede Mas valeu a pena Aqui Vai dar pouquíssimo dano Deixa eles andarem Que eles vão morrer Deixa eles virem pra cima Que morre todo mundo No Pone da morte Deixa eles virem pra cima Got it My duty is service We can handle it The blood waits Fireing on the enemy Ahn Não precisa de cura Não precisa de cura né Mas toma Vamos dar overwatch Aqui Eu duvido que eles vão vir pra cima A chance desses caras virem pra cima É pouca Vamos atirar Porque o plasma dá dano Ah Matou Quase matou Metade da vida Valeu Foi um bom dano Ó Caralho Caralho Matou A gente vai morrer aqui Eu sabia cara Matou os três modelinhos E eles vão atirar E eles vão atirar Ah, de novo. Olha. Eu acho que a gente mata esse aqui. Tranquilo, vamos lá. Esse aqui morre tranquilo, rapidinho, ó. Pronto, acabou esse aqui. Sempre em frente. Com velocidade. Ok, não tá tão cheio de inimigo quanto eu pensei aqui. Mas tem bastante. Nossa, só crítico, cara. Só critão nas costas do bicho. E esses caras aqui... Estão vivos, né? Daria pra andar e correr pra cá. Mas aí eu vou apanhar, não vou? Aí é foda. 44, vamos ver. Engajando target. Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Sem medo. Sem medo. Pular aqui no meio. Conseguimos cercar os caras aqui. Se a gente vai chegar lá e matar, não sei. Vou atirar nos homerguns. Não tem como bater, porque a gente usou tudo, né? Mas valeu a pena. Vou atirar nos homerguns. Mas vou vim aqui. Mas vou vim aqui bater nesses caras aqui. Esses guerreiros têm uma arma diferente. Ela é bem mais forte. Morreu dois. Caramba, é muito dano que o robô dá, cara. Porra, tá vivo ainda. Tá sacanagem, maluco? Tá vivo ainda, cara? Aí não, né? Aí, ah, upei. Ganhei o buff. Vamos pra cima aqui do bicho. Vamos buffar... Debuffar ele, né? Como é que eu uso isso aqui? Tem que estar numa área contra o inimigo? Vamos ver. Acho que tem como usar numa área aqui contra o inimigo. Pronto. Esse inimigo aqui... Agora vai tomar mais crítico. Ele tá com debuff. Perfuração de armadura também. Vamos ver se funciona. Rapaz, dizer que o plasma... O plasma rasgou o couro do bicho ali. Não é o que eu queria, mas... Deu um pouco certo. 100%. Vai tomar. Olha o dano. Morreu, filha da puta. Esse aqui... O mecânico... Ah, tem mais um ali, ó. O mecânico é difícil, né? O mecânico vai ser difícil utilizar ele efetivamente aqui. Dá uns tirinhos e não adianta muita coisa. Vou curar o tanque. O predador Baal, ele é meio que mandatório nessas missões aqui. Não tem como não tirar... Não tem como não tê-lo. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, realmente... Realmente faltam seis. Eu achei que tivesse alguma coisa errada no jogo. Vamos lá. Porra. Veneno em todo mundo, cara. Você vai precisar de mais do que isso. Tomou. Ah, vou tomar um tirão. Ah, foi no tanque. Ótimo. É bom que tenha sido no Baal, né? Vamos lá. Aqui? Não dá? Não tem como atirar onde eu quero? Droga. Não tem como... Dá. Ótimo. Ótimo. Agora vem pra cá. Passo a serra aqui. Não morreu. Faltou um, cara. Tá sacanagem. Opa. Agora morre. Ativou a habilidade passiva ali de... Vou te dar um bônus de ímpeto. Vou meter tiro aqui. Vamos lá. Eu acho que eu vou dar a serrada aqui embaixo. Ah, não dá, né? Dá? Eu vou ter que gastar um ponto, mas vamos ver. Dá. Não, não dá. Ah, merda. Tiro, então. Nossa, cara. Essa desgraça... Essa desgraça de fumaça protege ele. É foda, cara. Acho que se eu voar, eu vou apanhar, né? Então tem que ser o... Tem que ser um recuar aqui. Não adiantou nada, mas tudo bem. Olha. Até que funcionou o recuar aqui, hein? Não vai adiantar muita coisa porque a gente tá morrendo aqui, né? Ficou faltando só dois inimigos agora. Cadê o outro? Tem um bicho aqui, né? Vem pra cá. Pode bater em mim, não tô nem aí. Atira aqui. Meu irmão. Eu vou atirar aqui agora. Dois porradão. Toma. Acabou. Acabou. Uma pena a gente não salvar as irmãs. Era a missão secundária encontrar elas. Tadinhas. Novas unidades. Olha aqui. Irmã de batalha. Adepta sororita. Qual que é a diferença dela pro Interceptor? Interceptor tem mais armadura. Eu recrutei uma, né? Deixa eu tirar esse daqui. Eu vou colocar... O cara da mochila já. Vou tirar mais um que pula. Vou tirar também... Acho que eu vou deixar do jeito que tá. Do jeito que tá, tá certo. Ah, eu tinha ganho duas, né? No caso, eu não precisava ter comprado uma. O jogo me dá uma. Uma adepta. Dá pra recrutar mais uma? Ah lá. Elas cobrem mil e que... Elas são mais baratas que os Interceptores. Legal. Rifle padrão Godwin. 3x4 de dano. Rifle de ferrolho. 3x5. Olha. Os caras são mais fortes do que elas. Não sei se vale a pena tê-las no exército não, sinceramente. Bom. Vamos ver o que a gente pode usar aqui. Eu tava bufando os Speaders, não tava? Eu tava pegando coisa pra eles aqui, não tava? Por que eu não tenho como pegar isso aqui? Ah, já peguei. Aqui tá trancado. Canhão. Aqui é do protetor baal, que é aquele tanque. Unidades mecânicas, mais vida por modelo. Talvez seja bom. Vamos pegar isso aqui pras unidades de plasma, que é melhor. Hellblasters, Hellblasters, Hellblasters. Vamos pegar aqui. Eu acho que a gente bufou... Bufou em máximo o que podia dos Hellblasters aqui. Ficou faltando, na verdade. Ponto de vida por modelo. Vamos pegar, vai. E vamos guardar esses pontos aqui. Próximo vídeo a gente vai tá fazendo essa missão, galera. Fui! E aí